Oi, eu gosto muito de outro negócio Ai meu Deus, momentos de tensão Momentos Olha, eu espero muito que você goste do resultado E vamos lá então, vai Um, dois, três e... E aí, gente? Gente, acabei de chegar em casa aqui Eu vou tirar a maquiagem pra dormir Mas eu queria já começar esse vídeo hoje aqui pra vocês Já bater um papinho com vocês Eu tô, assim, sentindo uma sensação muito boa desse vídeo Que eu não sei nem o que falar direito, sabe? Eu tô um pouco assim, sabe? Eu sei lá, tô com uma intuição muito boa Por quê, gente? Deixa eu introduzir desde o começo, né? O que é o foco do vídeo de hoje, né? Vocês sabem, né, gente, que eu já cheguei no patamar Na minha carreira, vamos dizer assim, aqui no YouTube Muito grande, muito alto, né? Uma audiência muito grande Eu me pergunto todos os dias qual que é o propósito de eu fazer tudo isso, sabe? Obviamente que números é importante Às vezes dinheiro também, né, é importante Mas, assim, o que mais me abastece de verdade É ver tantas meninas que eu posso mudar o dia, entendeu? Posso transformar o dia Posso, às vezes, assim, arrancar um sorriso aí do outro lado da tela E eu sei, gente, que tem muitas meninas que me assistem Que eu só acrescento, né? Eu acrescento entre aspas, né? Que, assim, são meninas muito bem resolvidas Que são felizes, mas claro que todo mundo tem dias ruins Porque nada, nada é perfeito na vida E que eu só acrescento, mas eu também sei da grande carga que eu tenho De meninas que são depressivas Não tem autoestima lá em cima E várias e várias histórias de vocês me mandando Quanto eu, às vezes, mudo o dia de vocês E isso, pra mim, é incrível É gratificante Eu queria poder ajudar cada um de vocês E esse ano, gente Uma coisa que eu me prometi É que eu iria ajudar mais vocês Eu queria, realmente, ter essa conexão mais forte com vocês Que talvez eu tivesse perdido, né? Não sei Como muitas meninas me mandam mensagens falando que não se aceitam Eu sei que eu leio quase tudo que vocês me mandam no direct Eu leio os comentários Eu sei de tudo que vocês estão me mandando Eu acabei criando a ideia aqui na minha cabeça, né? Pensando em fazer um quadro aqui no canal Que eu não sei se vai virar o quadro Que eu não sei se vocês vão gostar ou não Mas de transformar uma fã Uma seguidora, né? Autoestima da seguidora Passar o dia com a seguidora E aí, gente, foi a minha missão, né? Que eu comecei a postar nos stories Comecei a procurar meninas de Curitiba Por que eu queria começar em Curitiba? Porque Curitiba é a minha terra Então fica mais fácil, sabe? Pra eu ir fazer Mas eu quero muito começar em outras cidades Então já comenta aqui embaixo Onde você é, a sua história, o seu e-mail Enfim, gente Eu perguntei lá nos stories No YouTube, tem aqui essa aba de comunidade E que eu postei lá falando Menina, gente, quem que são as meninas que não se aceitam? E eu recebi milhões de mensagens Milhões, milhões, milhões Mas, gente, eu recebi uma mensagem Ela me contou aqui a história Bom, Fran, eu vou ter um desabafo contigo Eu não gosto muito de mostrar meu rosto Pois eu não gosto muito no meu nariz Nem na minha testa, por ser grande Várias pessoas do colégio falavam na minha testa E do quanto era horrível Hoje eu ainda sofro um pouco por conta disso Fico vendo o quanto que tem de meninas bonitas no meu colégio E me sinto muito pra baixo Queria muito ver como você me transformaria Pois eu amo as suas makes E o quão elas são diferentes Queria me ver com maquiagem Pois o máximo que eu uso é apenas rímel Às vezes eu sinto vergonha de tirar fotos Por conta disso que eu te falei Por isso que o meu feed não aparece no meu rosto Gente, o feed dela Ela não tem uma foto do rosto Eu não tenho nenhuma foto no meu celular Que apareceu no meu rosto Pois sinto vergonha e medo do que vão falar no meu rosto A Marcele, gente Ela tem 15 anos A gente conversando Aí eu na hora de responder o direct dela Aqui a gente conversou E ela me mandou um videozinho aqui Segue o vídeo Oi, Fran Eu quero muito que você me transforme, por favor Eu vou transformar ela E eu espero muito que vocês gostem E eu tô muito ansiosa pra saber o que ela vai achar Então eu vou acordar amanhã cedo E a gente vai começar essa batalha E eu espero muito que isso se torne um quadro Então eu já deixo o like, amiga Então eu tenho essa missão E eu quero trazer um sorriso no rosto da Marcele Então vamos lá Gente, bom dia A gente morreu cedo O Mati tá aqui comigo, meu amigo Eu tô muito animada A gente já tá quase chegando na casa dela A gente vai buscar ela E vai no shopping E aí vocês vão ver o que vai rolar Então vamos lá Gente, chegamos Ela mora aqui nessa rua Ela sabe que eu vou chegar em torno desse horário Mas eu não avisei pra ela que eu cheguei É que é essa casa aqui Vou bater aqui na casa dela Oi Oi, seu papinho Oi, seu papinho Oi, seu papinho Vem cá Vem cá Vem cá Não chora, meu amor Ai, gente, é uma princesa Essa daqui é minha neta Ela comprou até um presentinho pra você Oi, minha linda Dá teu presentinho pra ela que você comprou Ai, minha linda Ai, minha linda Obrigada Essa daqui é a irmã, também te segue Oi, tudo bem? Então, tchau, gente Tchau 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 Conseguimos mais um look Gente, olha só quantas sacolas estão saindo aqui Ai amiga! Gostou das roupas? Gostou mesmo? Então tá, agora a gente vai pro carro Porque a gente tá super atrasado pro próximo rolê Então vamo lá gente, vamo lá Gente, chegamos aqui no Eudes, né Do salão que ele trabalha, a Tocton Aqui de Curitiba Ela não sabe o que vai fazer, mas vai ficar lindo Tá bom? Então vamo lá Tudo ótimo Oi Má E aí, como é que tá? Confio assim, de olhos fechados Por isso que eu falei assim, Má, confia Tá confiando né? E aí Má, já tem ideia de alguma coisa que você vai querer fazer? Ó, ela deixou cortar, deixou pintar Ah, então vamo lá gente A gente deixou a Má de costas pro espelho Não tem espelho aqui Pra ela justamente não ver o resultado Enquanto isso, né Temos o que? Comer é vida, gente Socorro Eu falo de comida o dia inteiro, né Matheus? Nossa O tempo todo O que que temos aqui? Tem um suco de... Morango Sandwich Sandwich natural Mas vem com as carnes Tô falando de boca cheia, bem bonita, né? Não Não Eu... Tipo, imaginava de eu encontrar ela, né? Mas não gravar um vídeo com ela É Aproveitando já? Oi Estou Não, eu já vou me fazer um meu hair style Bem Ariana Grande, tá? Pra... Olha só, gente Olha só, tipo de trança Ai, eu amei E gente, agora a Camila vai fazer uma make A Má E 60, amiga Você já pensou que você ia fazer, né? Ela... Rosinha Com iluminado Com ela Com ela Uma coisa mais delicada Aham Tá linda Linda, linda, linda Meu Deus, eu disse Arrasou Tá preparada? Olha, eu espero muito que você goste do resultado E... Vamos lá então, vai Um... Dois... Aham Amei Gente, olha que maravilhosa Gente, eu amei, você gostou? Gente, ela tá outra pessoa E outra, você arrasou demais, amigo E aí, gostou, Fran? Nossa, olha, gente, que rolou dela tá uma seda E aí, adorou? Amei, obrigada Muito obrigada Ai, então um abraço Sou linda E eu espero que vocês tenham gostado Contei pro pessoal como é que é a experiência do nosso dia de hoje Eu amo a experiência que a Fran me deu E eu amo muito vocês Eu sou amada Eu sou amada Viu, sua linda Um beijo, gente Comenta aqui embaixo o que vocês acharam o resultado E até a próxima Tchau Tchau